Música Tudo começou no dia 25 de janeiro, que por coincidência, além de ser aniversário da cidade, era aniversário do Paulo Caruso. Não eu, meu pai. E aí, depois que ele me deixou, eu comecei a celebrar o 25 de janeiro, que é uma maneira de fazer o meu nome artístico circular e estar lembrando o nome dele, que era o Paulo Caruso. Eu sou o Paulo José Caruso. E percebi um cronista da cidade, um colunista. E comecei, depois eu vendei essa ideia para os jornais que eu trabalhava. Eu estava no Diário de São Paulo, por exemplo. Aí, os domingos, eu publicava uma página falando desses caras que são nomes de rua, que ninguém sabe quem for. De tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece e sabe o quê. O Rosca Freire é um médico patologista que foi trazido pelo doutor Arnaldo, da Bahia. É um cara que está acostumado a dissecar corpos. Então, um dos desenhos que tem aqui é ele andando pela Rosca Freire, que é um lugar de consumo sofisticado, estão tentando transformar numa alameda até de alto padrão, com a sua cesta básica, que são as pernas, pés e antebraços que ele teve que cortar para examinar. Freire Caneca, que é onde tem o shopping Freire Caneca, que está sendo conhecido como um reduto gay de transgêneros e coisa do tipo. E o Freire Caneca era espada e das boas. Ele lutou contra o Dom Pedro I, enfrentou e foi condenado duas vezes. E acabou sendo condenado à morte. E ele era tão importante, tão inteligente e tão respeitado que não teve carrasco com o peito para enforcá-lo, botar a forca no pescoço dele. Então, ele foi fuzilado, para ninguém botar a mão nele. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco... Assim como o Benedito Caliço, que é um pintor que foi agraciado pelo Dom Pedro II, com uma bolsa de estudos, vai para a Europa, ficou reconhecido mundialmente com o tipo. E é o cara que dá nome à praça, onde tem uma feira de arte ali, e de quinquilharias, de coisas antigas, que ninguém sabe que o Benedito Caliço tinha esse peso, esse portão. É o vento ventando, é o fim da ladeira, é a figa, é o vão, festa da cunheira. Essa é a melhor maneira de humanizar a cidade, mostrar que ela foi feita pelo homem, pela história de cada um, com as suas lutas, as suas perdas, algumas histórias dramáticas, mas, no fundo, você vê que tem uma história por trás e que é absolutamente humana. A promessa de vida no teu coração...